Então, gente, amanhã Os três mesinhos do meu sobrinho E a gente vai tá indo pra Vitória pra comemorar E eu vou gravar um pouquinho de tudo pra vocês, tá? Vou decorar o bolo Vou fazer o snowflake cake É meu sobrinho Mas é meu sobrinho Então, gente Nosso príncipezinho, né? E é isso aí, eu tô recortando aqui O estopo, vou virar pra mostrar pra vocês, tá bom? Ó, gente, eu mandei fazer Esse espufizinho pequenininho Pra fazer... Aí eu tô recortando aqui Pra botar no cupcake, ó Aí eu tô colocando aqui nos palitinhos, ó Pra colocar lá no cupcake Aí eu mandei fazer esse aqui Que vai ser pro bolo Isaac, três meses E colocar esses aqui, ó Esse estopinho é a coisa mais linda E mandei fazer esse painel Que eu vou... Monta aqui pra o pessoal ver Calma Eu vou recortar essa parte branca, né? Pra poder fazer a montagem lá na parede Olha só, gente Que lindo Cadê? Monta-se direito Amor, essa coisinha é fofa Olha só, gente Esse painel, que lindo Aí tem o nome Isaac, três meses E as fotos dele Olha só, gente Olha só, que coisa fofa O neném de Titi Que coisa mais linda E é isso aí, gente Esse aqui foram as fotos dele De dois meses Aí eu mandei botar aqui no painel Três meses Olha só, que linda Vai ficar perfeito, né? Amanhã eu vou estar gravando pra vocês Tá bom? Eu vou recortar tudo aqui E vou... Amanhã eu gravo pra vocês Quando eu estiver indo Quase vai chegar Mas chegou O braço Eu sabia Demorou, mas chegou É meu píncipe Meu píncipe É meu píncipe Meu píncipe É meu píncipe Meu pine Meu píncipe Meu pequenininho É meu píncipe Quema coisa É meu píncipe Meu píncipe Meu píncipe Pode levar Eu não tenho Meu peito, meu peito Meu peito Meu peito Meu peito Meu peito Meu peito Agora não é muito legal eu acho que não está não, não não, não Sabrina é um coto para ir embora é isso é isso é isso do outro lado do outro lado é meu pichipe é meu pichipe é meu pichipe pequenininho pequenininho é meu pichipe pequenininho é meu pichipe não é seu pichipe ele está rindo com a câmera Tá vendo o eleitinho? Oi, Joque Oi, Joque Me bota o dedo no eleitinho Oi, Joque Oi, Joque Você é um rei Você é mais lindo Oi, Joque Oi, Joque Oi, Joque É Doico É o Goutinho É o Goutinho o meu godoquinho tá se vendo senão não dá problema meu godoquinho meu godoquinho meu godoquinho tá comendo mal, é? não pode o tem amor na boca o doce já tá o doce já tá agora vamos comprar um beijinho e pronto deixa eu ver aí agora tem mais coisas, tem Loli pochinha eu posso botar pochinha também não ô Jetta, bota uma pochinha no prato só não sei lá bota na forminha não, não tem forminha é, bota um beijinho fica bonitinho na forminha amarelinha coloque, olha, tem essa aqui pega essa essa grossa? oh cê é mau riz vai vai o cara é é ok é é é é é Estrela Meu vizinho Sente que você andou muito Eu sei que você está cansado Seus pés Seus pés Você está caminhando verde Então eu esqueci de comentar E a vovó como é que está De novo Você é meu amigo Mais um neto né? Uuuh Meu cachorro Meu cachorro Meu cachorro Pocai Papai Minha Papai Que coisinha de poca Coisinho? Hã? E aí, mamãe? Tá olhando pra casa. Você conhece ela, né? Sim. Oi, Isaac. Isaac. Oi. É o meu nome dele. 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 Peito lindinha. Daqui não tem irmã, né? Mais ou não. É a minha ligada. Pega um pouquinho. Pega? É. O meu nome dele é essa bolinha aí. Ai, mas eu não fui ver dele ver. Tá de surdo. É, você não fez atenção. É linda esse beat time, meu Deus. Foi assim. Mãe, 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 mãe. Mãe, mãe, mãe. Mãe, mãe, mãe. Tá olhando pra Ketri. Mãe, 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 mãe. Tá olhando pra todo mundo. Mãe, Mãe. Tôные mãos! Pai ном слов, meu Deus, minha mãe Se você sober num 영상을ishing tudo mundo, o meu Deus de mim. Afinal, no seu dinheiro. Ai, é o meu Deus 42. gerade sobre isso. Agora vem depois do десяter. Próci Ferrari? O Gabi tá pesada, hein? Cadê minha filha de Titi? Cadê? Cadê? Cadê meu bim-bim? Cadê meu bim-bim? Cadê meu bim-bim? Cadê o amor da filha de Titi? Cadê? Cadê, nenê? Cadê? O dia, nenê Vizemária, minha tia Olha o pessoal se entende, segura o bicadinho Tá aguentando mais não, Gabi? Tá aguentando mais não, Gabi? Meu bebejão, bebejão É o bebejão de tia Fala com ele, Gleice Fala com ele, Gleice Fala com ele Fala com ele, Gleice Fala com ele, Gleice Fala com ele, Gleice Eu tô achando a minha boquinha É tia É tia Segura, amiga, Gabi Onde é o amor da vida de Gleice Onde é? Onde é? Onde é, meu nenê? Onde é, meu bebejão? Segura o pescoço dele Tem para trair Vizemária Onde é? Vizemária Vizemária Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Eu quero ver esses pais, eu já tô cansado pra ver aqui. Eu tô cansado pra ver aqui. Vai te dar um pouquinho de dois. Eu tô muito bem aí, então. Eu tô muito bem, não. Na hora de ver. Vira aí, né? Fazer o vídeo amanhã. Vou botar ele na sua casa. Vai virar. Ele tá comendo o sabor. Tem que ter essa. Tem que ter essa. Posso? Ah, como é carne? Não, não. Ele sempre bebeu de luva. Amém. Olha aí. Eu tô olhando pra Luís. Vai a louca, vai ver aquele... Vai a louca. Vai pra cá. Vai deixando. Ueuu. Que isso é do... Vai deixando desculpa. E a louca muito a abrigo. Tranquilo! Vai, vela que quer. played. ivalu, vamos ali a palma nós. Tchau, tchau. Tchau tchau. E aí, voltae. Eu estou olhando lá em casa Ele pôde o meu arco Eu queria falar que ela ia ficar meio agulhinha Você consegue? Eu tenho água a ela, ela bebeu tanto gosto Tanto gosto que a gente fez E ela não bebeu água não Ela bebeu tanto Ela bebeu tanto Ela bebeu tanto Eu sei que ela bebeu tanto Ela bebeu tanto Ela bebeu tanto Ela bebeu tanto Tá legal? Tô 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 Jogo Tô 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 Ele Ele Tô A noção, aquele pessoal mesmo, tem pessoal que estuda hoje mesmo. O cara botou um grupo, o cara da Maritec, que ele analisou o solo e analisou o que ele fez. Sexta-feira, 3 anos, não foi o marido mesmo, não. 3 horas. Eu vou jubilar, já botaram. Parou. Mesmo assim, mesmo o pé, é pessoa que estuda. A gente se casa um com o outro, a gente com a família, tudo no tudo. Como é? O problema de não pagar o dinheiro. Aqui não é ver, Maria? Aqui não é. Aqui não é ver, Maria? Aqui não é ver. Aqui não é ver. Tem um deles que pega o rumo. O que não pode quebrar todo mundo, né? Ô, Mãinha, vem. Vem. Oi Як. Tem uma festa com a de noção. Mãinha, vem. Nossa festa com a onze. Com uma festa com a de nação, né? Com uma festa com a do cuidado. Com uma festa com o desacredi assista? Pega o desacrediado. Não. Muito bom? Sim. E o nome está para a gente. Está quase a mão. Está quase a mão. Não! Sim, olha. É, é. É, é. Está bom. Está bom. É. Mas também estou voltando a fazer o outro ano. Como é? Quase a deu. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não tem 92. Não, não tem que esperar a fazer agora. Em junho, dia 10. Dia 6 de julho. Não, não tem que esperar a gente. Não, não tem que esperar a gente. Não, não tem que esperar a gente. Passar para fora. Porque eu não consigo ir beber nesse prato. Se fosse aquele bruninho, ela quer ir lá. Ela quer ir lá. Ela quer ir lá para cá para o bruninho. Segura, meu amor. Ai, minha. Adora. Ei, conta aí, ei. E eu vou cair, é? Eu vi lá passando lá. A gente pega na sala. Mas eu estava com você ver aí. É o cara com muita história. É o cara com muita história. Porque ele olha. Há 50, há 60 anos atrás. Dive que eu vou morrer. E no braço aí, hein, fez? Velho. Desfriado. O matemática vai desfriado. É por isso que... Não tinha remédio. Hoje em dia, mais não. É. É. Desfriado. É. 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 Bora, todo mundo agora. É. Todo mundo junto. Vem, Gabi. Vem. Vem, Katrin. Para a gente poder fazer, é isso aí, né? É agora que vai virar minha dorra Imagina, daqui a 10 anos, vai dar as coisas sem tudo É isso aí, vamos pegar, mãe, né? É isso aí, dois anos que você é 4 segundos 10 segundos 10 segundos, 10 segundos 10 segundos, 10 segundos 10 segundos, 10 segundos 10 segundos, 10 segundos, 10 segundos 10 segundos, 10 segundos, 10 segundos Olha Daqui 8 meses Daqui 8 meses Daqui 8 meses Vem 10 segundos 10, 9, 8 7, 6 5 Já? Isso é uma chave, irmão Acho que eu te digo, ó 1 e 10 5 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 Vamos falar a mão, vamos falar a mão. C'est bon, on va. Bonne journée ! Bonne journée ! Bonne journée ! Bonne journée ! Tira la boite ! C'est comme ça. é assim, rapaz ele está rindo? não, ele está rindo vai, vai oh amor, ele está rindo oh, Gatti, você pode ir com a Squash ride oi, oi oi, oi não é amor, ele vai rindo de tia está acordando Gatti, oi amigo Gatti, Angu 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 Angu, tia ele vai voltar a caiba dele Gatti, oi gente olha, ele está tendo na roupa do menino eu estou desabessa, eles se deram pode não desabessa a roupa do menino também Angu, tia Angu, tia quer dizer desabessa ai gatti, gatti gatti, gatti 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 agrausa, né Gatti estou com mais pog, um eu mora oi Daniel gatti pens também gatti 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 Can you have a boy da bimbi de si aqui? Ando... Ando... Can we have a bimbi? Sim, sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, sim. Tchau Eu tô com a tua senha Ói, 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 ói Amin then your little boy Agra my little girl Amin then your little boy Two minutes and a half Amin then your little boy Find the love of your little girl Yeah, that's that's for our втор 알� Tietchan vai se embora, vou levar aqui por ali, por uma tietchan A gente amarra por dois e vai se embora E meu peito E meu peito, minha tia Bora se embora Já tem três minutos Tchau, meu cutuquinho Tchau, meu cutuquinho Tchau Tchau